Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora do Atendimento Educacional Especializado. Meu nome é Jéssica e temos a professora Juliana. Nós, essa semana, trouxemos para vocês as adequações da apostilas que vão ser trabalhadas no decorrer da semana. Vamos lembrar que, na aula anterior, trabalhamos os números, representamos os números, suas quantidades e a grafia dos números. Também trabalhamos o alfabeto, o nome das letras e a grafia das letras. Nessa atividade, nós vamos estar lembrando o que vocês tiveram um pouquinho mais cedo, que foi uma atividade de rima. Vamos ver? Aninha pula amarelinha. Henrique brinca de pique. O que significa a rima? Aninha, amarelinha. As duas palavras terminam com as letrinhas iguais ou também pode ser os sons das letrinhas iguais. Vamos ver a atividade que a professora passou para nós. Faça rimas com o seu nome. Meu nome. Vamos imaginar, então, um nome e vocês pensem no que é de vocês. Maria. Maria rima com que palavra? Maria rima com padaria. Como podemos observar que as duas palavras rimas? Porque as duas terminam com ria. Maria padaria. Nesta atividade, nós vamos estar, então, fazendo uma leitura de imagem. Vamos ver qual é a leitura de imagem que vamos fazer aqui? Após a observação da ilustração, faça o que se pede. A, marca um X sobre a mesa com mais alunos. Observe, qual é a mesa que tem mais alunos? Esta mesa? Essa? Esta? Ou esta? Próximo. B, contorne a menina que está mais perto do professor. Qual é a menina que está mais perto do professor? Vamos observar. Esses aqui, ó, estão longe do professor. Quem é a menina que está mais perto do professor? Assinale a opção que mais aparece na ilustração. Temos mais crianças? Temos mais mesas? Ou temos mais professores? Qual que aparece mais vezes nessa imagem? D, o que há na frente do professor? E escreva o nome desse objeto. O que tem na frente do professor? O que tem na minha frente? Tem a tela. E na frente do professor? Tem o quê? A lousa. Lousa. Então, vamos escrever lousa. Lousa. L com O. U. Fizemos lousa. S com A. Tem o sonzinho de Z, mas utiliza a letrinha S. Não consigo fazer o registro ainda. Vamos trabalhar o traçado da letrinha L. Vamos fazer o traçado. Ou podemos trabalhar também a caixa de areia. Podemos trabalhar com massinha. Fazendo o fundo da letrinha e colocando algo em cima para completar. Como está nessa imagem, pode ser feito bolinhas também. Os alunos parecem estar tristes ou felizes? Vamos olhar na imagem. Eles estão tristes ou eles estão felizes? Eles estão com semblante de tristeza ou de alegria? Descreva como é a menina que está do lado direito do professor. Lado direito. Qual que é o lado direito? Esse é o meu lado direito. Aqui está a lousa do professor. Esse é o lado direito do professor. Esse é o lado esquerdo do professor. Então, descreva a menina que está do lado direito dele. Desenhe um lápis na mão da menina que está ao lado esquerdo do professor. Vamos ver quem está do lado esquerdo do professor? É esta menina que está do lado esquerdo. Registre o número de crianças que aparecem na ilustração. Aqui vocês têm que contar a quantidade de crianças que têm e fazer o registro. Como podemos fazer? Representando a escrita do número, fazendo o número 12 ou quantificando com bolinhas. Próxima atividade. Essa atividade foi feita para casa. Vamos fazer junto? Observa a ilustração das tartarugas indo para o mar. Essa é a primeira, segunda, terceira e quarta tartaruga. Contorne com o lápis preto a tartaruga que está mais perto do mar. Vamos contornar? Faça um X na tartaruga que está mais longe do mar. Vamos ver? Essa e isso. Desenhe uma tartaruga à frente da que está mais perto. Qual que está mais perto? É a primeira, a número 1. Ela está mais perto do mar. Vamos fazer a tartaruga. Desenhe uma tartaruga atrás da que está mais longe. A quarta tartaruga. Fizemos então o desenho da nossa tartaruga mais longe do mar. O que podemos utilizar também aqui? Bolinhas. Colocar no lugar da tartaruga. Na frente do número 1. E atrás da quarta tartaruga. Nessa atividade, foi feita uma troca de ideias com vocês. Um pouquinho antes com o professor. E aqui, nós ficamos com a atividade de copia do poema. A palavra que rima com boneca, queimada, armário, figurinha. Qual é a palavra que rima com boneca? Sapeca, sapeca, queimada, dourada, armário, canário, figurinha, cirandinha. Aqui, podemos trabalhar a última letrinha dessas palavras, que são as vogais A e a vogal O. Olha aqui. Podemos colar essas letrinhas, fazer o pontilhado para fazer a grafia dessas letras. E se eu já sei todas as letrinhas do alfabeto, as vogais, e também já sei grafar essas letras, nós podemos iniciar as sílabas. Vamos ver. Boneca. Sapeca. Termina com o C. O C e o A. Vamos ver. Ah lá. Sapeca. E vamos trabalhar a sílaba C. E isso vamos fazendo nas outras atividades. Próximo. Complete as palavras que aparecem no poema com as vogais. O, U, I, E e A. O que nós podemos fazer aqui? Trabalhar todas as iniciais com o pontilhado para aprendermos a grafar essas letrinhas. Lembrando que começa de cima e sempre da esquerda para a direita. Aqui, vamos ver essa figura. Boneca. Boneca. Começa com qual letra? Com o B. Podemos estar trabalhando aqui o B de boneca. E também podemos trabalhar com a primeira sílaba. Vamos ver o próximo. Bó. Vamos fazer o registro do Bó. E nas outras, se vocês já identificam as letrinhas, vamos completar com as vogais. Pipa. Pi. P. Qual que é o som que vem? Pi. É o I. Pá. O P com A. Pi. Pá. E vamos fazer isso nas outras atividades. Dando seguimento nas nossas atividades, galerinha, nós vamos continuar adequando. Acreditando que cada um aprende, mesmo do seu jeito. Um mais depressa, um um pouquinho mais devagar. Mas todos nós aprendemos. Aqui nessa atividade, nós vamos fazer o pareamento. Para que o pareamento? Nós usando as cores, fica mais fácil para a criança identificar. Olha, por exemplo, esta palavrinha. Pipa. Ela foi contornada na cor verde. É mais fácil para a criança estar associando. Porque ela vai associar a cor. Ela vai observar as letras iniciais. Se ela já tiver o valor, ela vai entender o pi. Isso mesmo acontece com o canário. O importante também é estar usando sempre cores básicas para que a criança consiga. Olha no exemplo que temos ali. A. Vou. B. Pipa. C. Canário. D. Sapeca. E. Eu. F. Agora. São palavras tiradas do texto. E a partir dessas palavras, nós vamos ver qual a habilidade que a criança tem. Se é o conhecimento das letras, se ela já consegue absorver as vogais. E assim nós vamos continuando. O importante é fazer. Agora, nós vamos observar as letras iniciais. O V, o P, o C, o S, o E, o A. São todas letrinhas que eu já conheci. São letrinhas que eu já posso trabalhar? Próxima atividade. Aconteceu uma ventania e bagunçou todas as letras. Mas essa é um tipo de escrita que muitas das nossas crianças têm. Portanto, nós temos que ser o mediador para ela construir essa escrita. Pi. Nós temos que fazer ela associar o som. Pi. Olha o P. Olha o P. P com I. Pi. Como que a mamãe pode ajudar em casa? A mamãe pode cortar essas letras, trabalhar com as letras móveis que o nosso kit trouxe. Dentro dessas letras, ela já pode ir colocando as síladas para a criança, para que ela consiga assimilar com outras palavras e assim aumentar o seu vocabulário. O mesmo acontece com o outro brinquedo. Pi. E ã tem menos letras, aparece o ã. Então, é importante dizer sobre o acento, sobre os sons das letras para que a criança faça essa associação. Não sei cadê minhas letrinhas, eu posso usar também um recorte. Eu posso recorrer aos rótulos, porque todo rótulo, ele traz uma informação de letras. Vamos conhecer outra atividade? Posso fazer a letra P de diversas formas. Essa foi feita com recortes. Ou então, para a criança adquirir a grafia, eu somente faço o espaço e a partir daí, fica a escolha da família o preenchimento. Pode ser com a massinha, pode ser com bolinha, diversos materiais, até mesmo o lápis. Não esquecendo como é a grafia do P. De cima para baixo e faz a cabecinha. Ok? Vamos então para a próxima atividade. Agora, para fechar, nós trabalhamos uma parlenda, né? E nessa parlenda tinha observação de muitos objetos. E nós voltamos na rima. Além de trabalhar a sequência numérica, ela trabalhou também a rima. Sete, oito. Comer biscoito. Preste atenção nesse som. Oito. Biscoito. Olha quanta coisa a ser explorada nesta página. Fazer a leitura de imagens. Pedir para a criança dizer, nomear cada um desses objetos que aparecem da parlenda. Destacar o número sete. Destacar o número oito. E depois, nós temos que trabalhar também com as palavras que começam com as vogais. Por quê? As vogais são as fortes, as letras fortes. As vogais, elas dão som. Então, vamos focar nas vogais para que a criança consiga avançar de fase. Nomeie os alimentos com as crianças. Então, nós vamos nomear. Essa lista, ela não precisa ser necessariamente escrita. Ela pode ser também somente na oralidade, desde que a criança faça a relação da palavra com a figura. O A, E ou U, ele aparece como as vogais, porque ela tem que atribuir o som. E para afindar a nossa adequação, voltando na nossa primeira aula, olha quem apareceu novamente. Os números, e assim como nós, os números também têm o seu nome. Um, dois, três, quatro, cinco e o seis. Eles têm uma quantidade de letras para se escrever. O que pode ser feito nesta atividade? Pedir para a criança colocar em ordem, em sequência numérica esses números, destacar as vogais, mostrar para ela letra inicial, letra final, para que ela vá se familiarizando com toda a linguagem escrita. Aqui nós temos um exemplo que pode ser feito para a criança que ainda não tem o domínio dessa escrita numérica. Ela pode ser feita através de um molde. Neste molde foi colocado bolinhas de papel para que a criança delimite o dentro e o fora, e que a partir daqui ela tenha noção da construção desse número. Poderia também ter colocado um pontilhado, tudo de acordo com o aprendizado dessa criança. Agora nós vamos focar na letrinha F. A letrinha F, sozinha, ela é tão fraquinha, ela precisa se juntar com as vogais. Quando ela se junta com as vogais, ela ganha um som. Vamos ver? Olha na primeira palavra. Agora, formiga. Prestem atenção que está destacado. Esta é uma forma da criança fazer a associação. Da letra F, da figura e da palavra formiga. E o mesmo se repete com o figo, onde a mamãe pode ajudar você fazendo a associação. Pode usar também a cor. Lembra da atividade que nós destacamos as cores? Pode fazer com a cor. O importante é que você perceba que todas as letrinhas, quando elas dão as mãozinhas, elas criam som. E a letra F, sozinha, ela também tem um som. Toda vez eu posso identificar que é a letrinha F. Depois nós temos a fechadura, mesma coisa. Faca, mesma coisa. Furadeira, também. E a foca. O importante é que um adulto te ajude a destacar essas palavras para que você faça essa associação. Vamos lá. Fur. Aqui ela não está sozinha. Ela ganhou mais uma letrinha. Fur. Então, ela ganhou aquela letrinha que treme. Tá bom? Se você colocar a mãozinha, você vai sentir. Por isso que é muito importante ouvir o som das palavras. Vamos lá. Tá destacado. Tá destacado embaixo. É mais fácil para a criança identificar. E agora nós vamos trabalhar com a última adequação. Que também é a formação dos sons. E para isso nós vamos usar a letra R. O R, ele está lá naquela parlenda do rato. O R com o A, ele formou a sílaba Rá. Lembra de colocar a mãozinha? O R com o E formou a sílaba Rê. Colocou mais uma vogalzinha, virou Rê. R com o I, virou a sílaba Rí. R com o O, virou a sílaba Rô. R com o U, virou a sílaba Rô. Colocamos mais uma vogalzinha e mudou totalmente o som. Virou Rô, A. Fazer a leitura de todas essas sílabas com a criança, pausadamente. Se não der conta, vamos fazer um modelo que foi dado anteriormente, para que a criança passe o lápis, para que a criança coloque outro tipo de material em cima. O importante é que ela aprenda. E todos nós aprendemos. Cada um do seu jeito, mais aprendemos. Depois nós temos, novamente, para reforçar as sílabas, utilizando a letrinha R e o conjunto das vogais. O importante é que, olha o pareamento aqui, está em azul e está em azul. Então, a criança vai saber identificar que o Rô, ela precisa colocar aqui. Para ficar Rô, A. Olha o robô. Rô, Rô. Ela sabe que lá está em vermelho e ela vai ter que colocar lá. Fazendo dessa forma a adequação, fica muito mais fácil a aprendizagem dos nossos alunos. Para que você faça essa adequação, você pode usar uma canetinha ou um lápis de cor mesmo, que foi no material do seu filho. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.